Bom dia galera! Olha só um dia de sol! Olha lá esse céu bonito! Nós estamos aqui no camping Sescêpô Tem um cara fazendo nhaque-nhaque ali na frente É sacanagem É pra estragar o meu bom dia pra vocês Hoje a gente tá indo então lá pra praia Que parece que aqui a gente tá bem a beira-mar Parece que a gente tá a beira-mar num lugar bem lindo Vamos chegar ali na praia agora Tchau 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 E mais, mais Ai meu amorzinho Foi o tesourinho da minha pintinha Olha que lindo meu bar Já é a segunda vez que estou tentando fazer isso, toda vez que eu começo a gravar começa a vir ao Serrario Agora foi a Vanessa Mas tipo, a gente está numa paz, uma tranquilidade galera Desde que a gente chegou em Bertioga O clima está bem mais legal mesmo Ainda mais agora que a gente está aqui nesse paraíso O camping CCB aqui é incrível É muito legal mesmo Hoje então vai ser um dia mais a gente arrumar a casa Porque a Vani ali conseguiu falar com a Rosemary Rosemary Ela vai estar nos ajudando, vai passar uma maquinada nas nossas roupas Isso vai ajudar bastante a gente A gente não tem muita roupa na verdade de inverno O problema não é lavar galera, o problema é lavar na mão E a gente torce, ela demora muito para secar Então a máquina centrifuga, daí seca rapidinho E a gente está pegando alguns climas Como vocês podem ver, bastante clima chuvoso Chuvoso, graças a Deus hoje abriu o sol Até hoje daria para secar bem rápido Mas não estava secando nada A gente estava ficando 3, 4 dias com as roupas dentro da Maria E não secavam nunca Vamos lavar as calças jeans, as coisas Ainda mais agora que eu usei na mecânica Então acabei sujando muita roupa E aí, mas vamos embora Vamos lavar tudo Eu vou tentar também bastante editar vídeo Adiantar, ó Começou de novo a serrar É praga de youtuber, tá? Começou a gravar, começa barulho Mas eu vou tentar também gravar bastante vídeo aqui Na verdade editar bastante vídeo aqui Para a gente botar, lançar bastante conteúdo no ar também Porque esses dias parados acabaram consumindo a nossa Digamos assim, a gente sempre tem 5 conteúdos colocados adiante Na nossa aventura Isso permite que a gente consiga sempre estar andando E aí consumiu agora 4 conteúdos Eu só tenho mais um dia de conteúdo Então agora tentar produzir mais conteúdo para a gente deixar Isso é uma coisa super legal nossa Porque na verdade como a gente consegue deixar esses conteúdos programados, produzidos Se acontece algum problema, alguma coisa Vocês aí desse ladinho nunca param de receber conteúdo Viu que legal? Vamos embora Aqui está minha mesinha Aqui fora hoje Ah, tirei a mesinha do teto, viu? Falei que não ia usar, usei E a Vani está arrumando a casinha É isso aí A Vani está arrumando a casinha lá dentro O Rosimeire não se assusta, vai ser uma pilha de roupa Daqui a pouco eles devem aparecer aí Ai ai galera Essa vidinha é tão difícil Estamos aqui trabalhando Meio da natureza Acabei de eu fiz Acabei de fazer aqui ó Bolinho de cenoura Fiz na Maria Eugênia Mentira A Meire aqui Que mora aqui em Bertioga Está nos acolhendo aqui Nos recebendo Acabou de trazer um bolinho Que delícia Agora a gente vai comer Pega aí que eu vou comer Bolinho de cenoura galera Parece que a gente está bem tratado assim Como parece com nossas mães A gente vai passando nos lugares Acorda e vem Traz um bolinho pra gente Olha só que maravilha E aí baixinho Vamos lá Vamos ver O Venedito agora Se o bolo da Rose É bom Está quentinho Amor O bolo você come com a mão O que você está fazendo? Eu não como Você come com a mão Senão vai sujar tudo a mão E aí Gostei Enfim 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 Ou Deixei É O Gostei É O Gostei É E É É É É Pode ser? Pode? Tenta abrir o olho que você tá com a cara de bêbado Então é isso, rapaziada Então é isso, rapaziada Terminamos mais um vlog de hoje Hoje foi mais rapidinho A gente também mostrou um pouco da praia ali Que a gente tá hoje seteada Hoje na verdade foi mais um diazinho que a gente fala assim Um misto, um pouquinho de folga, bastante trabalho também Porque a gente editou bastante vídeo Foi um pouco de alívio de tensões É isso aí, mas isso não Foi folga, foi um alívio de tensão A gente chegou no lugar mais calmo A gente conseguiu passar um dia mais tranquilo O lugar tá super tranquilo A gente conseguiu também editar vídeos aqui agora Hoje durante o dia inteiro Eu nem dormi É isso aí Me diverti com essa baixinha A gente brincou um pouquinho até a gente chegar aqui Agora a noite a gente pegou e foi jantar na casa da Rosemary de novo Dá uma olhada na galera aí É isso aí E aí a gente jantou lá Foi uma maravilha A Rosemary cozinha super bem Então, nossa, foi uma delícia A jantinha Ela fez um camarão na abóbora Delicioso! A gente comeu A gente fica meio com vergonha Vou contar pra vocês Só pra vocês aqui Ontem, quando a gente chegou Eles nos receberam e nos levaram pra comer A tainha mais antiga aqui da cidade Meu, que tainha boa Meu, muito bom A tainha espalmada com alho granulado Torradinho por cima Assim, uma delícia Aí, tipo Foi eu, o Taviano A Meire, o alemão que é o marido dela E a Isa que é a filha Aí, tipo Os três pararam de comer E nós dois Tava ainda repetindo o prato Come, come, come Daí, tipo Chegou uma hora Que eu pensei Meu, que vergonha, né? Vamos parar de comer Aí, tá Beleza Daí, hoje de novo Daí, tipo Porém, as pessoas comem tão menos que a gente, né amor? É, meu Deus As pessoas não tem muita fome igual a gente Eu não entendo isso também Por isso, se você vai nos receber Não acha ruim A gente come bastante mesmo Sei lá Não, viajar dá fome, entendeu? Pode ser, pode ser A gente come bastante E eu não sei A gente fica meio sem jeito Mas a gente tá com fome E a gente come É isso aí Rapaziada Se vocês curtiram mais esse vlogzinho rapidinho Deixe seu like Amanhã a gente deve fazer um passeio de caiaque super legal Tomara que dê um dia lindo E não é de caiaque É de canoa A gente vai passear de canoa É isso aí Vai ser super divertido Vem com a gente Amanhã vai ter voos do Águia Aqui em Bertioga também Onde a gente está exatamente Mais voos do Águia também Se inscrevam no canal Por quê, amor? Porque se você não tá inscrito Você devia estar Pra acompanhar a nossa aventura É isso aí A gente tá na mais louca volta ao mundo Já registrada De um casal Dois malucos num pedaço Isso aí Dentro de uma Kombi Da Maria Eugênia A Maria Eugênia tá triste Nossa maquinha gorda Que maquinha gorda? A Vanessa deu pra chamar A Maria Eugênia de vaquinha gorda Ela não parece uma vaquinha gorda? Sabe aquelas vaquinhas branca Toda malhadinha assim? Ela parece uma vaquinha branca gorda Pintadinha Vaca é a sua avó Rapaziada Valeu Muito obrigado por acompanhar a gente Mais nesse vídeo Não esqueça de compartilhar ele Com os amigos de vocês Pra ir ajudar o nosso canal a crescer Isso é muito importante mesmo E amanhã tem mais É isso aí Conheça o nosso apoia-se Que é apoia-se Barra vivendo Barra vivendo o mundo afora Conheça a nossa lojinha W.VivendoMundoAfora.com.br Que dá pra comprar as coisinhas nossas Vem com a gente nessa aventura E vamos se divertir cada dia a mais Vamos ser felizes Valeu O meu irmão tá com cara de bêbado Também me deram quase Tipo 10 latinhas de cerveja Óbvio Óbvio Que eu vou tomar uma latinha Eu briguei com ele Não Não tem o que eu briguei brigar O carro tava aqui parado Eles levaram a gente Buscaram Trouxeram E aí É isso aí Vivendo o mundo afora Vai Eu nunca vi disso Também não Que loucura Nossa que galera estressada Que coisa mais nada a ver Isso aí